Sozinho, perdido Chorando Largado Jogado Pensando Na vida Nos sonhos Sonhos perdidos Promessas Momentos Vividos O nosso amor se quebrou Se quebrou Se quebrou E arrebentou meu coração Que chorou, que chorou Que eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cadê você que eu tanto quis? Eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou, onde vou Sozinho, perdido Chorando Largado Jogado Pensando Na vida Os sonhos Sonhos perdidos Promessas Momentos Vividos Vividos O nosso amor se quebrou Se quebrou Se quebrou Se quebrou E arrebentou meu coração E chorou, que chorou E eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cadê você que eu tanto quis? Que eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou, onde vou O nosso amor se quebrou Se quebrou, se quebrou E arrebentou meu coração E chorou, que chorou E eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cadê você que eu tanto quis? Que eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou, onde vou E eu nunca mais fui tão feliz E eu nunca mais fui tão feliz E eu nunca mais fui tão feliz